Bom pessoal, então deixa eu mostrar aí mais uma vez a reta do Mombasa né, vou tá levando o drone lá na frente mostrar pra vocês aí também e mostrando pra vocês essa belíssima imagem aí né, olha aí, aqui em torno da LMG760, então aqui tá aquela vazante de água, quem nos acompanha aí os nossos canais aí né, tem o meu canal, o canal do Marcos Logo Mineiro, o canal dos nossos amigos aí né, caso os drone Kaiser e Robert Drone, o nosso amigo Evandri, lá do Ferreira Olive Drone, é Juan, Fly Show e Vanderlei Amorim Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Logo Mineiro né, nosso Pucá de novo mais uma vez Dando continuidade aí os vídeos aí da LMG760 né, a gente vai tá mostrando pra vocês aí as partes prontíssima aí da LMG760 né Mas, quero tá mandando abraço, primeiro quero tá mandando abraço pro nosso distrito aí, muito obrigado pelo carinho tá, só gratidão a todos vocês aí É, se não fosse vocês aí, a gente não estava por aqui, então nada melhor do que todo dia, todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, tá agradecendo a todos vocês, primeiramente Deus né, primeiramente Deus E depois vocês aí, depois vocês aí, pelo carinho com a gente aí, tá, seja sempre bem vindo aí, você que tá chegando agora aí no nosso canal Seja sempre bem vindo aqui no canal aqui, faça seus comentários, deixa seus comentários, fala o que acha aí né, da 381, da LMG760 Que agora ficou show demais, vou tá mostrando imagens com o drone pra vocês aí, o sol tá quente hein E mostrar pra vocês essa belíssima paisagem que tem aí, em torno da LMG760 né, ó Eita, show, então, é, deixa de muita enrolação, bora lá, é, trazer conteúdo pra vocês aí da LMG760 Ei, motinhas do Eirenta, hein, você tá doido, então, bora lá pro vídeo né, nos acompanha Bom pessoal, então, deixa eu mostrar aí, mais uma vez, a reta do Mombassa né, vou tá levando o drone lá na frente, mostrar pra vocês aí também E mostrar pra vocês essa belíssima imagem aí né, olha aí, aqui em torno da LMG760 Então aqui tá aquela, aquela vazante de água, quem nos acompanha aí, os nossos canais aí né, tem o meu canal, o canal do Marcos Logo Mineiro O canal dos nossos amigos aí né, Carlos Drone, Kaiser e Robert Drone, o nosso amigo Evander, lá do Ferreira Oliveira Drone É, Juan, Fly Show e Vanderlei Amorim, é, que bonito ali pessoal, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ver se vai dar pra pegar pra vocês lá né É, me parece que é Saracura, parece, se não for me engano, o nome daquele bichinho lá Mas, tá aí né, aquela vazante já, aquele transtorno todinho que tinha aqui, é, e ainda tem a enfiação passando aí dentro O posto ainda tá dentro do corvo né, um dos últimos vídeos que eu andei fazendo por aqui É, até falei errado aqui, Ribeirão Mombassa, falei Bombassa né, vocês me perdoem aí, mas é, é Mombassa né Ribeirão, Ribeirão Mombassa, então vou levar vocês até aqui, o assalto chega até aqui só né, depois dá reta aí, vem até aqui só aqui Naquele, naquela vazante de água que eles estão fazendo, porque eles vão consertar aqui ainda né, mas melhorou bastante Era só chover que isso aqui virava uma piscina e não tinha jeito nem de passar com o carro aqui né, carro pequeno não passava Caminhão então, só o caminhão, mas ainda tem essa depressão aqui ainda, tá até ali uma placa ali dizendo ali né, depressão na pista ali Vamos ficar atento aí pessoal, aí na LMG 760 aqui, bem no trevo aí, vou mostrar pra vocês lá o trevo aí de baixa veja né Então tá aí ó, o Porsche ainda continua dentro do, olha aí, mas não é perigoso hein, hã, cê tá doido Então vou mostrar pra vocês ali, detalhes né, a depressão tá aqui ó, eles estão mexendo ainda mais, o pessoal da Tamasa tá de parabéns aí com a obra aí É, um grande abraço a todos vocês aí, que nos acompanham, acompanham o canal dos nossos amigos aí também Tá, seja sempre bem-vindo ao nosso canal aí, só gratidão mesmo a todos vocês aí, né, seguidores nossos aí Que também nos fornecem algumas dicas também né, dá algumas dicas aí Então tá aí, vamos ficar atentos aí pessoal, ó Aqui, dá um valão aqui ó Às vezes você vem correndo, não conhece bem a estrada à noite aí E vai deparar com isso aqui, vamos ficar atentos né Pessoal, ó que bacana que eles estão fazendo ali na saída do cobre, eles colocaram as pedras Tipo uma caixa de areia né, uma caixa de entulho, olha aí, bacana hein Pra fazer coleta aí, da sujeira parece né Bacana demais Então pessoal, ó, olha o trevo aí ó Olha o trevo aqui de Baixa Verde né Trevo de Baixa Verde O assalto deu início aqui de novo né Mas ficou bacana, vou trazer com o drone aí As imagens com o drone pra vocês que estão acompanhando e verem como é que ficou bom demais hein Já estamos aí no início né, de julho E a gente trazendo conteúdo pra vocês Da parte da LMG 760 né Então tá aí, essa aqui é a entrada Indo pra Baixa Verde O assalto foi até ali só Mas eles devem dar continuidade naquele pedaço, nessa retinha aí da Baixa Verde né E ficou bacana demais hein A altura que a galerinha subiu esse terreno aqui Pra evitar aquela, aquele transtorno da água né Subindo aí na pista aí E não tinha condição de passar Sentido aí A Timoto Cavalhando Timoto A Coronel Fabriciano E esses outros sentidos aqui É sentido aí A Dioniso São José do Goiabau E assim vai aí descendo pra João Molevade Também que sai lá né Bom dia Então tá aí Então tá aí A gente trazendo aí Imagens bacanas pra vocês aqui Detalhes também né Ó Ficou show a vazante das águas aí Que eles fizeram aí né Então de parabéns aí A galera aí Da Tamasa Uma obra Top demais E aí a outra pista né Esse sentido que a moto tá vindo ali Era o sentido aí É Descendo pra Baixa Verde Pra Dioniso Abraça aí meu amigo Pra Dioniso né Pra Baixa Verde Baixa Verde Esse lado aqui que eu falei Né E ali Você sai pra Dioniso Né E dá a saída também São José do Goiabau Também sai que é lá Sai lá no posto Quem Quem nos acompanha aí Sabe aí Que eu tô falando E essa É o asfalto novo aí Que eu mostrei também no vídeo lá Então Bora lá trazer as imagens Com o drone aí Você que tá chegando agora Seja bem-vindo hein Ao nosso canal aí Canal do Marcos Logo Então a gente Olha isso aí A vazante pessoal Como é que ficou a vazante aí Aí ó E ainda tem muita coisinha Pra fazer né Mas tá terminando Tá terminando Isso Isso vai sair lá no YouTube O posto é pra lá Pode entrar aqui Que vai sair lá Isso de Dioniso De nada Então vai sair lá no YouTube A senhora pediu informação Como a gente tá sempre por aqui Nada melhor Do que a gente tá passando As informações Pra quem trafega aqui Então Boa viagem pra senhora aí E aí tá É o Ribeirão Bomba Bombaça né Quase que eu falo Bombaça de novo Bombaça Ok Então bora lá trazer as imagens Com o drone aí Pra vocês aí Fica com nós aí Seja sempre bem-vinda Ao nosso canal aí Tá Só gratidão mesmo A todos vocês aí Bora lá Então tá aí O trevo né Baixa verde Falei pra vocês Que iria trazer A imagem com o drone aí Então tá aí Vem trazendo aí Ficou bacana demais Olha aí Você tá doido Ó Esse sentido aí pessoal Já é aquele pedaço Vou levar vocês até lá Esse pedaço aqui Desse trocamento aqui No trevo Aqui ó Essa outra entrada aqui A minha direita aí Onde eu tô girando aí É Dá Dá saída lá pra Dionísio tá No posto E essa outra aqui pessoal Vai dar sentido aí Subindo pra São José do Goiabau Tá Que é a BR9 Lá pelo posto também Você sai né Às vezes você quer ir no posto E Também por lá Sai aí Nessa pista nova aqui Ficou show demais Olha aí Então tá de parabéns aí A galerinha da Tamasa né Ficou bacana aí O serviço que Subiram né Subiram a pista Devido aí a Aqueles alagamentos Que tinha por aqui E ficou um serviço bacana Vamos até ali na frente Lá na frente pessoal Lá na frente lá ó Daqui dá pra ver aí É a lagoa A lagoa água a pé né A lagoa água a pé Então Deixa eu subir mais aqui Pra vocês Verem aí Terem noção aí Do que a gente tá mostrando Ó Deixa eu girar aqui um pouco Aqui E aí é o sinal Tá perdendo o sinal Galerinha Tá perdendo o sinal aqui hein Vamos voltar Vamos voltando por aqui Perdendo o sinal Vamos perdendo o sinal por aqui E aí a gente tá descendo aí É Deixa eu virar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Baixa verde É E lá tá o trevo né O trevo aí O trevo aí De baixa verde né Que ficou bom demais hein Por cima aqui Ficou show Deixa eu dar mais um giro aqui Mostra aqui A lagoa água a pé Devido o sinal aí Teve uma falha no sinal aí A gente Ficou meio aí Desorientado né Quem é droneiro aí Sabe do que a gente tá falando Então tá lá a lagoa água a pé E lá em cima pessoal Olha lá A outra pista né Também ficou A gente vai tá Trazendo vídeo de lá também O asfalto novo aí Ó Deixa eu subir mais um pouco aqui É Sentido a São José do Goiabal A 262 A MG 320 Saindo pra já uma levagem também Ok Então vamos voltando aqui Vamos dar um 360 aqui Vamos focar aqui No trevo O trevo ficou bonito demais E faltou essa parte aqui né Desse Desse Desnível aqui da pista Que eles estão ainda consertando Que é aí do Ribeirão Mombassa né Mas ficou bacana Então dá pra ver Vários pontos aí De alagamento aí Devido aí ao Ribeirão Mombassa Então tá aí Essa outra pista aí Que é a antiga pista aí Saindo É pra Dionísio É E a nova aí São José do Goiabal Girando pra cá de novo Vamos até ali Eu quero mostrar também ali A A ponte Do Ribeirão Mombassa né Vamos ali Mostrar pra vocês lá Bora comigo E nos acompanhar aí Ok pessoal Mostrando pra vocês Belíssimas imagens aí né Aí de Baixa Verde Do trevo de Baixa Verde Seja com nós aí Fica com nós Sempre trazendo aí Atualizações pra vocês aí Né Em vários pontos aí Da 381 Agora da LMG 760 Que eu fiquei um bom tempo aí Sem gravar Vídeo pra vocês Devido o meu carro Ter atrapalhado né Já tem vídeo lá no canal Mostrando E eu quis Fazer vídeo também Lá na oficina Mostrando Nosso amigo Sérgio Lá também né A galerinha lá da Do Sérgio né Da oficina do Sérgio Um abração a todos vocês aí Só gratidão a todos vocês Viu Então nos acompanha aí pessoal A reta do Mombassa aí Vou até na ponte ali Mostrando pra vocês ali A ponte ficou show Olha Olha o lagamento Como é que ficou aí Você tá doido hein Se não sobe a pista Isso aqui tá tudo inundado Pessoal Então Ficou bacana aí né O retão aí da Do Ribeirão Mombassa aí Reta do Mombassa Então tá aí Mais um vídeo no canal E a gente vai ficando Por aqui Até na ponte aí Mostrando pra vocês aí Que também Vai ter melhoria Lógico Assim como as outras também Essa aqui também Vai ter melhoria né Ok pessoal Eu vou ficando por aqui Se não é inscrito no canal Se inscreva né Deixa o like Faça seu comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente sempre trazer notícias E novidade Pra vocês aqui no canal Né Ok Tchau e obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Trazendo novidade Pra vocês aí